Música Ô rapaz, saiu todos os prêmios para Minas Gerais, por incrível que pareça. E, né, podendo achar uma alegria, parece até maracotai, porque a gente está rindo aqui, porque o sorteado é da cidade de Espero Feliz. Opa! A minha concepção está certa aqui, está legível, queria pedir o Maurício para fazer a conferência. Chegou com sorte. Márcio, eu vou pedir o Márcio primeiro para ele ver se está valendo. Não vai chamar nada de nada, não Márcio, telefone, CPF e a resposta. Marcou aí a resposta certa da pergunta. Não, e é cliente meu, comprou uma cara agora. Ah, marcou uma conferência. Correto, se está correto, eu não estou assistindo. Correto. Correto. Rapaz, é o clientão meu. Pagou a conta ontem lá. Ah, que legal, rapaz, certinho. Tá, beleza. Então, o ganhador... Eu ganho um pouco cupom, ele. É? Poucos cupons. Pois é, eu falei que para ganhar basta o cupom, né? Mas o ganhador do carro, ele falei que é da cidade de Espero Feliz, comprou na drogaria Matos. E o nome dele é Paulo Antônio de Oliveira, gente. Tá aqui o cupom, eu vou trazer aqui para vocês verem. Bom dia, é muito gratificante, né? Poder participar dessa campanha com uma empresa que tem crescido muito, a Multifarma tem crescido bastante. Nós fazemos parte dela desde o início, somos um dos sócios fundadores da rede Multifarma. É, em 2005, sou sócio fundador da rede Multifarma. Hoje a rede Multifarma é uma grande rede, tem tido referência já, conhecimento em vários estados do Brasil, em Minas Gerais, São Paulo e outros mais, até Mato Grosso. Então é um prazer para a drogaria Matos, que está em Espera Feliz, aqui em Minas Gerais, participar dessa campanha e fazer parte dessa família, família Multifarma. Eu quero agradecer mais uma vez ao Ramires, por nos proporcionar essa oportunidade. Agradecer também aos meus colaboradores da empresa, da Drogaria Matos. Cada um tem a sua participação nisso, nesse empenho do sucesso da campanha. Agradecer também aos clientes que abraçaram a causa, que cobravam os cupons, que dê meu cupom, que dê meu cupom. E eles foram muito participativos e que o ano que vem estejamos juntos novamente, com a grande campanha aí para proporcionar de novo mais brindes aí e benefícios aos nossos clientes. Obrigado. Ramires, fala para a gente sobre o sucesso dessa campanha, sucesso total, né? Dá para ver na urna aqui, muito cupom. Foi um sucesso total, né, Ramires? Com certeza. Quando nós lançamos a campanha, nós tínhamos menos drogarias, menos de 80 drogarias. E graças a Deus, hoje nós já estamos com mais de 100 e a participação foi total. Mesmo aquelas drogarias que entraram no decorrer desse ano, também tiveram oportunidade. Falaram, não, eu quero participar, mas só tem três meses. Falaram, não, eu quero participar. Então a gente vê que a promoção, ela é válida, ela fideliza realmente o cliente, junto à drogaria. E a própria drogaria, ela premia ao seu cliente, premia aquele cliente que está ali todo dia comprando medicamentos, comprando perfumaria na drogaria. E ela dá esse cupom em agradecimento à participação desse cliente na drogaria, à frequência desse cliente na drogaria. Então o grupo Multifarm se sente muito feliz, partilha dessa felicidade com os ganhadores e partilha também o compromisso das drogarias que participaram do evento. Então isso para nós é motivo de muita alegria, realmente, a grande participação de drogarias na campanha multiprêmios. E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? Com certeza. Ano que vem tem mais, com melhores prêmios. Vocês podem abordar que nós vamos ter surpresa aí na campanha multiprêmios do ano que vem. E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? E o ano que vem tem mais, né, Ramírez? Obrigado.